. 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 Volte a filmar aqui o Afonso Machado Firma em mim, cara Legal aí, bom, senhoras e senhores O nosso Rapaz, não é possível, só um segundo Fica filmando aí, Sajim Fica filmando as pontas aí A garganta querendo falhar, rapaz Como é que pode? Negócio desse Pronto, retornamos, senhores Quem estudou no liceu, diga eu Forte abraço aí para o nosso grande Marcel Popular, o maior Youtuber do Será, e do Brasil E do universo pode crer que igual Marcel Popular, não há Marcel é o seguinte Quem estudou no liceu, diga eu É, sabe por que Estamos Dando, vamos dar O título a esse Vídeo de Quem estudou no liceu, diga eu Porque eu estudei É, você sabia que Chico Anís Estudou no liceu Você sabia Liceu do Ceará, é Você sabia que o grande ator É, aquele Que fez o Carlão, Sajim Na novela Cavalo de Aço Francisco Coco Não Que era o Carlão Francisco Coco É, o Francisco Coco, cara Fez o Carlão Na novela Pecado Capital Pecado Capital Ele era o Carlão Em 73 Cavalo de Aço Tarsis Meira Era o ator principal E o Carlão Era o Milton Milton Moraes Rapaz Milton Moraes Cearense também Grande ator Que brilhou Na Globo E em outras Praças aí Do mundo artístico Tivemos muitos Ah, Zé Wilker Rapaz Zé Wilker também estudou No liceu do Ceará Enfim Muita gente importante Estudou No liceu do Ceará Inclusive Eu Você sabia Que eu estudei No liceu do Ceará E eu vou dizer O que eu fiz Só passei Dois meses No liceu do Ceará Por quê? Porque O liceu Foi um dos melhores Colégios do Brasil O liceu do Ceará Mas teve uma E voltou a ser Não obstante Porém Muito embora Contudo Todavia Houve uma época Que o liceu do Ceará Caiu um pouco Caiu um pouco Houve uma crise E tal Na educação Aqui do estado Do Ceará Isso foi No início Da década De 80 Mas depois Ele recuperou Então Eu fiz um exame De seleção Para estudar No liceu Porque eu estudava No colégio Casimiro de Abreu Trabalhava num banco Dois expedientes Ah, mas o bancário Só trabalha seis horas Não, era na direção geral De um banco Nós dirigíamos 25 agências Do banco Que o banco tinha Em todo o Brasil Na direção geral Eu trabalhava exatamente No departamento De análise De crédito E no cadastro Desse banco Depois Fui transferido Para a Dicote Que era a divisão De controle De despesas Administrativas Deste banco Mas já faz Mais de 30 anos Depois nós vamos Contar histórias De outras instituições Pelas quais passamos Mas o nosso objetivo Aqui é falar De poesia Rapaz Nesses dois meses Que estive no liceu Do Ceará Eu tive que voltar Para o candidato Casimiro de Abreu Porque no liceu Tinha a primeira aula Aí não tinha a segunda Não tinha a terceira Aí tinha a quarta Aí não tinha a quinta Então tinha a primeira Não tinha a segunda Não tinha a terceira Não tinha a quarta Aí tinha a quinta Aí eu digo Não, vou ter prejuízo E os professores Na época Eles davam a matéria Não davam a matéria Porque faltava demais Mas cobravam Cobravam a matéria Na prova final Do bimestre E nas avaliações Bimestrais Que aconteciam Enfim Mas o papo não é esse Isso foi Uma fase Que o liceu do Ceará Teve No início dos anos 80 E hoje Já é um colégio Recuperado E respeitável Como sempre foi O colégio ainda estudou Grandes pessoas Do mundo artístico Do mundo Do futebol também E depois falaremos Mas O mundo futebolístico Não obstante Porém muito embora Com tudo todavia Nosso objetivo aqui É falar Da pequena passagem Que Afonso Machado Teve no liceu do Ceará Então eu estava Estudando no liceu E a professora De comunicação e expressão Passou lá Deu um tema lá Homem algum é uma ilha Homem algum é uma ilha Aí você pode fazer Em prosa Ou em poesia Vai servir como Uma avaliação Para Ser somada E posteriormente Dividida Ou seja Para ser equacionada Com a avaliação Bimestral Então eu me animei Se for fazer Um negócio bonito E fiz em ritmo De poesia Em ritmo de poesia Exatamente o tema Era esse Homem algum é uma ilha Então eu fiz Homem algum é uma ilha Homem algum vive sozinho Homem algum pode viver Sem amor e sem carinho A ilha vive sozinha No meio do grande mar O homem só está sozinho Quando se encontra longe do lar Por isso com uma ilha Não queiram me comparar Porque ela está cercada por águas Mas é incapaz de chorar Não pode sentir prazer E muito menos amar Rapaz foi aplaudido de pé Todo mundo aplaudeu Ganhei 10 Bacana beleza total Mas a minha namorada Tinha viajado Tinha viajado lá Pra cidade Onde ela nasceu A convite do pai dela Que estava Sentiu saudades lá da cidade E resolveu dar um tempo lá Aí eu fiquei triste Assim que eu terminei De fazer essa poesia Homem algum é uma ilha Eu vi a inspiração Morrendo de saudade da menina E eu fiz exatamente Essa poesia Em seguida Senhores, acreditem Não levei 15 minutos Pra fazer as duas E a segunda é essa Há dias não te vejo Não te vejo Não te falo Não te abraço Não te calo Com meu jeito de amar Fico triste Nada existe Quando busco teu olhar E percebo que partiste Já não posso te encontrar Duas vidas Sei que existem Entre o nosso louco amar Se separam Ficam tristes Pois não dá pra suportar A distância de alguém Que tão bem Soube amar Pois é senhores Quem gosta de poesia Diga eu Quem estudou no liceu do Ceará Diga eu Quem gostou desse vídeo Não vai Serginho Machado Pelo amor de Deus Encerrar o vídeo agora Quem gostou desse vídeo Agora por favor Dê um like Dê um joinha Vá lá no sininho E taque o dedinho Ok É porque eu fazia meus vídeos E pedia sempre pra turma Se inscrever no canal dos outros Entendeu Não obstante Porém Muito Embora Contudo Todavia Nós temos aí no canal Afonso Machado Jornalista Já quase 13 mil Inscritos São 12 mil 900 e alguma coisa Nós temos no canal Afonso Marinheiro 2 mil e poucos inscritos E nós temos no Canal Afonso Machado Jornalista 600 e poucos E eu gostaria de convidar Todos vocês aí Todos vocês que Estão nos vendo nesse exato momento Para assistir um vídeo Que eu estava vendo hoje No canal Afonso Marinheiro O canal Afonso Marinheiro Também no Youtube Que chama-se Segunda-feira pela manhã No Álvaro N Repetindo o nome do Do link do vídeo Que nós pedimos a vocês Carinhosamente Vocês que curtem O canal Afonso Machado Jornalista Para darem uma olhadinha E darem também um Aquele like né Aquele joinha Lá nesse vídeo Porque esse vídeo Para mim foi um dos vídeos Mais belos Que eu já fiz Porque eu sempre falei Para vocês Que o objetivo Principal dos nossos vídeos É justamente Registrar A nossa vida As coisas do Álvaro N Contar a história Do Álvaro N A escola do Álvaro N Nós já registramos Você quer ver lá Homenagem ao seminário Você pode também Assistir no canal Afonso Machado Radialista Homenagem ao seminário Nós procuramos documentar O Álvaro N Aí passamos a documentar Um pouco das nossas vidas Depois nos empolgamos E passamos a fazer vídeos Que realmente Os vídeos que eu faço A maioria Que nós fazemos A maioria É sobre a nossa vida Sobre o Álvaro N E sobre a vida Em geral O que nos serve Porque a nossa vida Envolve Não só a nossa vida Envolve Já está dizendo A nossa vida Não é só a minha vida Que ela envolve A nossa vida Envolve a vida Do Afonso Machado De todos Que ele conhece De tudo Que ele vê De tudo Que o Afonso Machado Pode se aproximar Então compreendam Assistam esses dois Esses dois vídeos É Do canal Afonso Machado Radialista Eu falei O vídeo é Homenagem Ao seminário Com essa Viu? Seminário E no canal Afonso Marinheiro A garganta está ruim No Afonso Marinheiro Você vai colocar lá O link Segunda-feira Pela manhã No Álvaro N Não mais agradecer A Deus A Jesus A espiritualidade positiva Por mais um vídeo bacana Esperamos que seja Mais um vídeo legal Que vocês gostem Que deem aquele like Que ativem o sininho E que continuem sempre Assistindo aí Os vídeos De Afonso Machado Jornalista Afonso Machado Radialista E Afonso Marinheiro No mais Valeu Deus Valeu Jesus Por mais um vídeo bacana Esperamos Repetindo mais uma vez Esperamos que seja Um vídeo legal Quem estudou no liceu E quem gostou desse vídeo Ative o sininho Clique aí no dedo Para cima E diga Eu Valeu Deus Valeu Jesus E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.